Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Nesse aí final de ano, reta final, a gente comemorando tudo que Deus fez por nós nesse ano e o que Ele ainda vai fazer no ano que está chegando. Que prazer, mais uma vez, falar com você aí que está em casa. Nós já sentimos aí que a nossa amizade tem se estreitado, já tem mais de um ano que eu estou sentada nessa cadeira aqui e Deus tem sido fiel em todo esse tempo e por isso nós somos gratos. Eu sou Tereza Gomes e que prazer dividir mais essa tarde com você. E hoje nós vamos falar sobre reaproveitamento de alimentos. Um papo muito bom, especialmente nesse final de ano. A gente dá pra aprender umas coisas legais, né? E pra conversar aqui comigo, eu tenho a já conhecida de vocês, Natália Eudes. Ela é nutricionista, bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, Tereza. Estou gratíssima por estar aqui com vocês novamente. E a gente falar um pouquinho aí com o pessoal de casa sobre a importância de adotar uma alimentação saudável e o acesso ao alimento, né? Acho que a gente vai falar hoje bastante sobre o acesso ao alimento. Legal. Também pra conversar aqui com a gente, eu tenho a Daniele Gomes, que é engenheira ambiental e sanitarista. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. A gente vai falar aí um pouquinho que não existe lixo. Tudo pode ser reaproveitado, inclusive a sobra do alimento. Legal. Acho que a gente vai aprender um bocado hoje, hein? Cada uma já tá dando uma abordagem diferente. E claro, já que a gente tá falando de alimentos, né? A gente tem que ter culinária. Hoje a gente tá com o nosso amigo também conhecido, José Macieira, que é chefe e vai nos ensinar a fazer o peru nas neves. É isso? Isso, justamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Difícil? Facílimo. Peru, ó, reaproveitamento daquele restinho de peru, né? Justamente. Dia 25, dia 1º. Olha aí. Tá vendo? Só reaproveitando, ele já deu a receita certa. E na música, Daniele Lima cantando pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui com vocês. E claro, já está convidada pra participar do bate-papo com a gente, né? Daniele, fala um pouco pra gente como é que tá essa correria aí da música. Final de ano, eu imagino que deva ser um pouquinho mais complicada até, né? Com certeza. Fiquei até nervosa agora. E é verdade. E agradecer também a Boas Novas, que vocês também têm aberto aí portas pra mim. E através de vocês, vocês têm surgido convites. E assim, tem sido uma bênção. E esse meizinho, a gente tá com bastante coisa na agenda, sim. Uma coisa boa, né? Uhum. Verdade. Que bom. Esse final de semana, eu vou estar lá em Araruama. Olha aí, Araruama. Coisa boa. Obrigada que a Daniele tá chegando aí. Claro, como sempre, eu começo o Espaço Feminino chamando você que está em casa pra participar com a gente. Fazer o Espaço Feminino variado do jeito que ele é. Enquanto a gente ouve música, enquanto a gente conversa, você vai ver aí os nossos contatos aparecendo. E claro, conto com a sua participação, não somente nessa uma hora de programação, mas durante todo o dia, às 24 horas, a gente interage. Lá nas redes sociais, no nosso site, canais, aplicativos. Enfim, eu aguardo vocês também lá. Então vamos ouvir a música Mulheres de Oração, do CD O Novo de Deus, de Daniela, é isso? Então, Daniela, o Espaço é todo seu. Mulheres de Oração Que se reúnem pra buscar pelos perdidos do seu coração Nesse momento de compartilhar seus choros, suas lágrimas e angustias Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude é buscar pelo agir de Deus Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude é buscar pelo agir de Deus O agir de Deus no seu casamento O agir de Deus na vida dos seus filhos O agir de Deus na porta que não se abriu O agir de Deus na perseguições O agir de Deus na aliança que se partiu Mulheres de Oração Mulheres de Oração Mulheres de Oração Que se reúnem pra clamar Mulheres de Oração Que se reúnem pra adorar Mulheres de Oração Que se reúnem pra mim Onde estiverem duas ou mais Lá estarei Mulheres de Oração Mulheres de Oração Mulheres de Oração Mulheres de Oração Clamando ao Senhor Clamando ao Senhor E crendo que a melhor atitude é buscar pelo agir de Deus Clamando ao Senhor Clamando ao Senhor O agir de Deus no seu casamento Clamando ao Senhor O agir de Deus na vida dos seus filhos Clamando ao Senhor O agir de Deus na porta que não se abriu O agir de Deus no seu ministério O agir de Deus nas perseguições O agir de Deus na aliança que se partiu Mulheres de oração Que se reúnem pra buscar Mulheres de oração Que se reúnem pra aclamar Mulheres de oração Que se reúnem pra adorar Mulheres de oração Que se reúnem por me amar Onde estiverem duas ou mais Vai estar em mim Estamos de volta com o espaço feminino agora da cozinha Porque vamos reaproveitar o peru que sobrou das festas, né? Peru ou frango, né? Que vem a sobrar na ceia do Natal, do Ano Novo A gente vai aproveitar no dia 25, dia 1º Agora, peru das neves, esse nome eu nunca ouvi, não é? Novidade? É autoral? O que é o barato? Na verdade, eu criei essa receita pensando realmente no reaproveitamento E aí nas neves porque a clara de ovo batido vai dar uma leveza no prato, entendeu? Então é autoral, né? É explicado Lembrando, enquanto a gente está cozinhando aqui os contatos Meu amigo Macieiro está aparecendo aí na sua tela Se você gostaria de entrar em contato Bem como se você não conseguir anotar algum ingrediente Fica tranquilo que daqui a pouco vai estar lá no nosso site A foto, os ingredientes, o modo de preparo Também no nosso canal do YouTube Youtube.com.br Você consegue assistir na íntegra, voltar, assistir de novo Não precisa ficar preocupado que vai dar, né? Com certeza Então pega aí um papel e uma caneta E anota o que a gente precisa para fazer o peru nas neves Para fazer o peru nas neves você precisa de 500 gramas de sobra de peru 3 ovos 1 cebola picada 3 cenouras raladas 100 gramas de ervilhas frescas 100 gramas de passas E 100 gramas de queijo mussarela Acho que tudo isso... Ah, ainda tem mais! 300 gramas de batata palha 1 lata de creme de leite 100 gramas de farinha de trigo Sal a gosto E ervas frescas a gosto O barato disso aqui até agora, pelo que eu vi É tudo coisa que provavelmente sobrou nos ingredientes da ceia, né? Com certeza Não só o peru que sobrou, mas aquela batata palha que sobrou Tudo aqui é coisa que pode ter sobrado, né? As uvas passas que sempre se compram um pouquinho a mais, né? Então, uvas passas, ervilhas Tudo isso aí vai entrar na nossa preparação Perfeito Então, vamos lá Aqui eu já refoguei já a cebola Eu tô aqui com o meu peru Aí tu desfiou o peru que sobrou, né? Justo Refogou com a cebola e as ervas Justo Botei um pouquinho de ervas frescas Vou entrar aqui com a nossa ervilha Ela pode entrar congelada mesmo Ah, legal Vai pro forno, né? Vai pro forno, ela vai chegar ao ponto E vai manter essa cor dela Que o interessante é isso Que ela tem essa cor verdinha pra dar um contraste Legal Eu vou entrar aqui A cebola Aí já dá uma cor bacana, né? Pro prato Olha aí Coisa bonita que já tá É bom porque Nessa época a geladeira fica com tanta sobra Que não cabe mais nada, né? A geladeira fica lotada E tu não sabe o que tu vai fazer pra comer Tanto de coisa que tu tem Às vezes tu nem come Fica lá na geladeira Estraga e joga fora, né? Então se tem essa chance aí De aprender uma receita nova E reaproveitar aquilo tudo Que tá guardado O tempo que estamos vivendo também, né? Não tá fácil, não A crise Temos que fazer Na verdade, algum tipo de economia Ideal A gente não Faça muitas coisas, entendeu? Faça aos poucos Faça um dia Sobre com o alimento Tens de natura Deixe pra guardar Aqui eu vou entrar com a farinha De trigo Tá panela ainda, beleza Sem líquido Ah, o trigo ainda entra sem Sem nenhum tipo de líquido Isso Suma rapidinho, né? Bom, porque não vai empolar Não vai criar nem aquelas bolinhas que ficam Agora eu vou entrar aqui com Creme de leite Creme de leite Olha só, gente Já tá ficando bonito, hein? Isso aí tu criou depois de um Natal Não foi não, Macie? A verdade A gente lá Junto com a Daniele A nossa intenção É fazer Algumas preparações E criar isso Para as pessoas Que elas possam estar fazendo Como um momento É de festa, né? Um momento festivo A gente criamos essa receita Para a época Realmente de ceias Mas a intenção É estar sempre fazendo Um reaproveitamento do alimento Legal Aqui eu já tenho O ovo aqui batido Nesse momento aqui Eu não mais necessito do fogo Então Ele já começa Aqui soltar da panela E o creme de leite Esquentar demais Às vezes não é legal, né? Ele começa a soltar da panela Então Nesse momento Já não preciso mais Pode desligar Então Eu vou agora aqui Acrescentar Os ovos passados Os ovos passados Os ovos passados Os ovos passados Devagarzinho e misturando, né? Isso Sempre misturando Bom? Nossa, já deu outra cara Olha Agora com a batata palha Entrando agora A batata palha, né? Ah, devagarzinho, né? Vai adicionando, vai adicionando Vai adicionando Quando tu vê o negócio Vai inchando, né? É dar pro almoço Pra todo mundo Toda família Essa batata palha é diferenciada, né? Formato mais grossinha Ela é mais grossinha Olha Vai praticar as outras passas Aqui O que é Natal sem, né? É E aí E aí E aí, Marcelo, já que a gente tá em época aí de final de ano, você tem alguma tradição diferente, alguma coisa que tu faz na tua casa? Como é que é o teu Natal? O Natal, na verdade, a ceia de Natal, sou eu que preparo, né? No ano novo, eu não faço nada. Tá de forma. Há muito tempo a gente tem essa tradição. No Natal, eu faço a ceia na casa da minha mãe, eu preparo tudo. E no ano novo, não faço nada. Que delícia. Já tem as pessoas, os irmãos que fazem. Quantos irmãos tu tem? Eu tenho oito. Nossa, tu cozinha pra toda essa galera e depois eles se dividem pra cozinhar pra ti, é? Os outros trabalham comigo no restaurante. Todos os oito. Caramba. E aí, quando chega no ano novo, eles passam lá em casa, mas eu não faço nada. Fico só de patrão. Ah, é. Essa é a nossa tradição. Legal, legal. Passamos sempre família. Sempre juntos. Natal, ano novo, sempre passamos juntos. Legal. E agora, como é que tá aí? Agora nós vamos montar. Não tá nesse resultado aqui mesmo. Olha. Sem grandes coisas, né? Mete tudo dentro de uma panela só mesmo. Tá bom, né? Ó. Como fica um colorido bonito. Fica. É mesmo. Tá bom. Aproveitou um monte de latinha que tava pela metade com o resto de ingrediente da geladeira. Olha aí, meninas. Cara, rende muito, não é não? Rende. Olha aí, já encheu quase o negócio e ainda tem muito aí. E agora eu vou botar o queijo. Um pouco de gratinão. E o forno. Aí, ó, a gente vai fazer uma mágica aqui pra vocês, que a gente vai botar um no forno e tirar o outro. A gente já deixou, porque senão não ia dar tempo de vocês verem como é que ia ficar no final, né? Quanto tempo isso leva de forno? Em torno de 20 minutinhos. 20 minutos no forno, vai ficar mais ou menos assim. Nossa, tá bonito, hein? Olha isso aqui. Deixa eu tirar aqui esse queijo do meio. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Tem uma cara nova, hein? Não tem nem mais cara de peru. E aí serve, isso aí é um puro quase, né? Mas também dá pra servir com arroz, com o pivé, qualquer coisa. Até o arroz mesmo que sobrou, você pode tirar o arroz sem... Pode fazer um colorido dele, fazer um arroz maluco, com várias coisas e também serve com isso. Perfeito. Mas, senhora, muito obrigada. Tem um outro lá cozinhando ainda. Daqui a pouco a gente volta no final do programa pra experimentar e falar pra vocês o que a gente achou do peru nas neves. Segura aí que a gente já volta com mais Espaço Feminino. Estamos de volta com Espaço Feminino. Se você ligou sua TV agora, hoje estamos falando sobre reaproveitamento de alimentos. E aqui pra conversar comigo tem a Natália e a Daniele. Eu também tenho a Daniele também? Não. É, duas Danieles. Olha só, gente. Quem mandou a Celoura, né, gente? Eu demorei o três blocos pra descobrir que eu tava com duas Danieles aqui. Pelo amor de Deus, desculpa, meninas. Conversando hoje sobre reaproveitamento de alimentos. Já aprendemos no bloco passado a fazer um peru nas neves, reaproveitando aquele peru que sobra do final do ano. O que vocês acharam desse prato? Prática. Muito bacana, né? Prática, né? Com certeza. Fácil. Tá uma boa, né? Pra aquela acordada um pouquinho mais tarde, pós-natal e ano novo. Tem que preparar uma coisa rápida. E não pode desperdiçar, né, Tereza? Acho que a gente vai falar um pouquinho disso, né? No bate-papo. Que o desperdício de alimentos, assim, a gente precisa trabalhar realmente trazendo soluções pras pessoas pra diminuir, né? Puxando já esse gancho, a pergunta que chegou aqui, olha, de que maneira a sobra de alimentos pode nos ser proveitosa? Então, tem um projeto com um chefe macieira no restaurante dele. O que ele consegue reaproveitar pra uma nova receita, ele faz nova receita. O que ele não consegue, aquela casca de cebola, o que não tem como dar a solução, a gente faz a compostagem. E a gente tem uma tecnologia que faz a compostagem em 45 minutos. Uau! Então, a gente mistura com pó de serragem, aceleradora, e a gente tem um adubo orgânico pronto e faz a horta. Então, faz a cebolinha, planta a couve, alface. E, assim, a plantinha que vocês plantam lá, ela cresce mais rápido, cresce mais forte? Qual é a diferença do adubo normal? Ela cresce mais, ela vira um produto orgânico, mais saudável, sem agrotóxico, sem uso de química, né? Aquele composto foi mesmo feito sem nenhum tipo de acelerador. Entendi, Natália. É, então, assim, essa tecnologia de compostagem é muito interessante, né? Porque é uma maneira de você ter um processo sustentável, né? A gente fala hoje tanto de sustentabilidade e dentro de processos, principalmente em cozinhas industriais, restaurantes. A gente, na dietética, a gente tem nomes, né? Tem a sobra limpa, a sobra suja. Então, por exemplo, tem aquela sobra de alimentos que é o restinho do prato. Então, é um alimento que ele não se destina a um novo uso por nós. Então, o que fazer com esse alimento, né? O lixo orgânico, ele tem uma capacidade de deterioração muito grande. E rápida, né? E isso pode atrair roedores, pode atrair insetos, ou seja, pode manter aquele ambiente ali de produção de alimentos com uma característica higiênico-sanitária insatisfatória. Então, é muito interessante, assim, que os estabelecimentos de produção de alimentos, panificadoras, restaurantes, tenham essa consciência, assim, de dar um destino para o lixo orgânico. E a compostagem é excelente, porque hoje é uma tendência, né? A Dani falou-se de agricultura orgânica. E, realmente, assim, a gente precisa se conscientizar da importância de estabelecer estratégias para que a gente possa cultivar os alimentos e utilizar essas estratégias de adubos orgânicos. Então, é super legal. Então, eles acabaram, assim, criando um sistema onde eles produzem um adubo, eles, com isso, viabilizou a horta e ali eles já têm alimentos frescos que podem sair da horta direto para a mesa do cliente, né? Então, isso é muito legal. Ou seja, lixo orgânico para vocês não existe? Na verdade, lixo não existe. Lixo não existe. Nós que produzimos o lixo, é a forma que a gente destina que produz o lixo. Então, se você pegar o seu resíduo e pensar na melhor solução para ele, uma solução mais sustentável, você não gera lixo. Tudo você dá uma destinação. No caso do óleo de cozinha, a gente também separa e produz o biodiesel, destina para uma reciclagem que produz o biodiesel. As sobras de alimento, a gente faz a compostagem. E todos os outros resíduos, a gente manda também para a reciclagem. Então, todo mundo conhece um catador de materiais recicláveis. Muita gente vê eles passando na porta. Então, por que você não separa para ele? Não custa nada. Destina. Você preserva o meio ambiente, preserva recursos naturais e está fazendo uma coisa boa para as suas futuras gerações, né? Para o seu futuro, para o seu futuro dos filhos. A economia que isso gera, por exemplo, nesse reaproveitamento de alimentos, deixa de jogar fora, faz a compostagem, gera uma verdura, um legume que você teria que comprar e não precisa mais porque cresceu lá, né? Exato, é muito mais saudável, né? A senhora agradece, né, amigo? Que legal. A gente, é, eu sei que isso está na moda, o negócio de reciclagem, parece que agora finalmente a gente está começando a acordar. Mas eu sinto que tem algumas coisas, alguns dados, assim, que a gente precisa dar que o povo não sabe. Tipo assim, tempo de decomposição, tem uns que são gritantes, assustantes, assim. Desculpa a palavra, não existe tudo, mas é isso. Assusta, né? Com certeza. O óleo, eu acho que também se jogar, né, na pita, tem umas histórias assim que você... Um litro, para você ter ideia do tamanho da poluição, um litro de óleo polui mais de 25 mil litros de água. Então, com um litro só, você está poluindo muitos litros de água, né? É muita coisa. A poluição, ela, ela, as pessoas não enxergam, mas ela está ali, você está ingerindo ela de alguma maneira. E a água é um recurso limitado, né? A gente ainda, agora eu acho que a gente já está começando a tomar essa consciência, mas... Finalmente. O que a gente precisa, o que a gente puder fazer de estratégia para a gente conseguir diminuir a poluição da água, porque é um recurso finito, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Ainda falando essa questão de dados, estatística, né, para o pessoal em casa, existem muitos estudos na área de alimentação no mundo que demonstram que, nas próximas décadas, o planeta Terra estaria insuficiente, incapaz de produzir alimentos para toda a população mundial, né? Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento da população mundial e existem alguns estudos na área de agronomia que mostram que o planeta Terra pode não ter mais a capacidade de produzir alimentos para todos. São estudos questionáveis, existem grupos de pesquisa que apoiam, outros são contra, mas é um dado que, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar. Acho que só se chegou a um ponto de se considerar isso, já é um sinal de alerta, né? Porque, enquanto não falta, ninguém nem pensa nessa possibilidade. Agora, se já chegou a pensar, de repente, né? Com certeza. Talvez não seja tudo o que eles estão falando, mas também não seja completamente mentira. É, com certeza. Sim, existe uma divergência, mas também existe uma indicação. E eu acho que essa questão do desperdício dos alimentos é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar na nossa casa. Por exemplo, eu tive uma experiência, eu tenho parentes que moram na Europa e o europeu, ele não tem, principalmente os de mais idade, eles não têm a consciência sobre reaproveitamento de alimentos, aproveitamento integral de alimentos. Para eles, é como se fosse algo menorizado, né? Então, a última vez que eu estive na casa da minha... Quem faz isso é pobre, é isso? É, é como se fosse. Talvez a gente não tenha tanto essa visão, porque eu acho que no Brasil a gente... É, é uma coisa natural, eu acho até para a gente. Mesmo porque não é coisa de pobre, a gente está aqui para dizer isso, né? Com certeza, não. Isso é muito importante que a gente deixe essa mensagem aí para o pessoal em casa, né? E eu estive a última vez na casa da minha tia e teve algum alimento, assim, que ela jogou pela metade no lixo. Ela disse que foi um tomate. Eu falei, tia, não, tia, que isso, peraí, vamos comer ainda. Ela falou, não, vai para o lixo. Aí eu fui, sentei com ela, conversei, falei, tia, ela é brasileira, na verdade, mora há muitos anos na Europa, mas ela é brasileira. Ela disse, tia, não dá, tia, a gente não pode jogar as coisas fora. Ela tem um quintal enorme. Aí justamente conversei com ela, falei, tia, olha, dá para pegar a casca da maçã, se não comer a casca da maçã, ou a casca da banana, coloca no quintalzinho, porque vai fortalecer a terra, né? Uma compostagem natural, né? E como é que ela aceitou a conversa? É, as pessoas de mais idade são mais difíceis da gente, né, assim, trazer novas ideias, né? Mas eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso, por exemplo, nas escolas. Eu estudei numa escola rural. Que legal. No Rio de Janeiro. Então, assim, você fica, gente, mas no Rio de Janeiro, escola rural, né? Tem, tem algumas, né? E eu tinha técnica agrícola, então a gente ia lá para a hortinha da escola, tinha essa consciência de mexer na terra, ver as plantinhas, saber que aquilo ali ia para merenda, né? Então, é super importante a gente já trazer essa consciência de aproveitamento integral de alimentos desde a infância. E acho que, de repente, o netinho ou a netinha vai conseguir convencer a avó, né? Nossa, as crianças são fundamentais, são as sementinhas para a sustentabilidade. E sustentabilidade hoje, todo mundo está ouvindo falar. E reaproveitar alimento é bonito. Você ser sustentável é bonito. Você fazer a reciclagem é bonito, isso é moda já. É moda. Você salvar o meio ambiente, preservar... É todo mundo querendo ser mais saudável, né? Exato. Todo mundo está buscando ser mais saudável, né? Então, por que não ser também mais sustentável? Eu acho legal, a gente falou muito, Danielis e Natália, sobre esse negócio de restaurante, de reaproveitar em larga escala. Mas eu acho que aqui, para quem a gente está falando, são mulheres donas de casa que estão em casa assistindo agora, que cozinham todo dia, sabe? Que cuidam da casa. Eu acho que a gente podia puxar um pouquinho para falar em coisas práticas. De repente, a gente não tem essa tecnologia em casa de compostagem. Coisas práticas que a gente possa fazer em casa com o nosso resto de comida mesmo, né? É, com certeza. Uma coisa que é super interessante são as sementes, né? Então, assim, quando a gente vai comer uma fruta, assim, a parte de maior valor da fruta, onde guarda, digamos assim, a maior energia da planta, é a semente. Então, a própria semente, eu acho que já é a primeira coisa que a gente tem que pensar em reaproveitar, né? Então, assim, quem tem quintal em casa, então, assim, é importante a gente ter aquela história do pomar, as crianças comendo lá embaixo da fruta, embaixo da árvore. Então, ali mesmo já vai ficar a semente, já vai nascer uma nova planta. Então, eu acho que isso também é muito importante. A questão das cascas vai depender muito do alimento. Eu tento orientar os pacientes na medida do possível. A gente hoje fala muito de aproveitamento integral dos alimentos. Ou seja, se eu tenho um consumo de alimento sustentável, eu também vou produzir menos resíduo. Então, se eu vou... Todas as frutas que eu vou comer, eu vou tirar a casca. Todas as verduras que eu vou comer, eu vou tirar o talo. Eu vou cozinhar de um jeito que eu vou estar sempre produzindo muito resíduo. Tudo que eu pego para fazer na cozinha, sobra lixo orgânico ali. E eu te ouvindo falar, eu penso, isso aí é 80% das pessoas hoje? Não sei, mas é a maioria, não é? É, por exemplo, vamos falar de uma fruta que as pessoas não pensam muito, a banana. Assim, dificilmente alguém come... Bom, tem uma amiga que se ela tirar a casca da banana e der para o filho dela de dois anos, ele não come. Você acredita? Só come com a casca. Se você entregar a banana com a casca, ele come. Sem a casca, ele não come. Mas ele é uma criança diferente, né? Dificilmente a gente consome a casca da banana. Então, a casca da banana vai acabar sendo realmente um produto que a gente tem que pensar em um destino de aproveitamento, né? Hoje, o que a gente fala mais dentro da nutrição, em relação à nutrição funcional, é um produto que se chama biomassa de banana verde. Que é um produto valorizadíssimo, que você entra numa loja de produtos naturais e o potinho é caro, 30 reais um potinho. Aquilo ali nada mais é do que banana verde, né? Quando se dá essa nominação biomassa de banana verde. É uma banana verde, ou seja, não chegou no ponto de maturação para o nosso consumo. Ela ainda tem um paladar pouco doce. E a gente cozinha ela na panela de pressão. Inteira? Inteira, com a casca. Depois você abre a panela de pressão, ela ainda quente. Você bate no liquidificador. Ela forma um creme. Um creme de coloração beige, assim. Esse creme dentro da cozinha, ele faz mil e uma receitas, assim. Ele serve como um espessante natural. Então, por exemplo, para modificar receitas, por exemplo, o chefe usou o creme de leite para dar corpo, para dar cremosidade. Suponhamos que a gente tem uma pessoa que está com algum problema relacionado à gordura, e que está fazendo um tratamento de saúde, que não pode comer ali o creme de leite de jeito nenhum. Ela não vai deixar de comer a receita. Ela mesma já vai ver a receita e falar, aí, creme de leite. Creme de leite dá para substituir pela biomassa. E a biomassa, ela vai entrar na preparação com essa cremosidade, deixando aquele paladar, né? E também em receitas doces também, né? Eu tenho um pouco, assim, desculpa lá, vou dar a de gordinha aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, óleo de coco. Tudo que eu coloco óleo de coco, para mim, fica tudo com o mesmo gosto de coco. Gosto de coco, né? Por isso que, assim, quando a gente fala desses alimentos, a biomassa de banana verde é muito interessante, porque ela não tem sabor nenhum. Na verdade, o que você incluir nela é que você vai atribuir um sabor. Então, ela é neutra, ela não é nem doce, nem salgada. Na verdade, a biomassa é muito parecida com a farinha de trigo, né? A farinha de trigo pura, ela não tem muito sabor. Se a gente usa ela para fazer um pão, se a gente usa ela para fazer um biscoito, um bolo, aí vai adquirir o sabor do que a gente colocar. E a biomassa também tem essa característica. Ela é neutra, ela não é doce nem salgada. E a gente pode fazer várias receitas, assim, pode brincar. Agora, se eu pegar a casca madura e tentar fazer, não rola? Com a casca madura tem várias receitinhas. Eu não sei se lá vocês já tentaram, se vocês também não fazem receitas assim nessa linha. Mas tem receitas chips com a casca da banana. Tem o bolo de banana. Bolo de banana que você inclui a casca para fazer, né? Na verdade, assim, eu acho que no dia a dia é muito importante a gente passar essa mensagem para o pessoal que está em casa. A gente pensar em cozinhar de um jeito que a gente produza menos lixo. Aproveitando mais a casca dos alimentos, assim, né? Acho que isso é importante. Muito interessante. Eu estou aqui aprendendo a molar muita coisa. O que vocês atribuem? O que vocês acham? Não sei se tem alguma, assim, explicação. Mas por que as pessoas, de um tempo para cá, estão se preocupando mais? O meio ambiente, na verdade, está pedindo socorro, né? As pessoas estão vendo as praias mais sujas, mais animais aparecendo, ingerindo plástico. Tem um estudo também que diz que 250 quilos de plástico são jogados no oceano por segundo. Então, isso está impactando nós, seres humanos, e toda a fauna e flora ao nosso redor. Então, isso já tem estudos que mostram que os recursos naturais do meio ambiente, eles estão escassos. Tem uma meta por ano que a ONU estabelece para a gente explorar e chega a metade do ano, essa meta já atingiu. E a gente, a outra metade, a gente está consumindo além do limite. E a natureza, ela retorna para a gente. Então, por isso que está se falando mais disso, falando mais sustentabilidade, porque é necessário. Aqui no Brasil, a gente tem muitas milhões de pessoas que sobrevivem com a catação do material reciclado na rua, com a reciclagem, com uma cooperativa de catadores, com uma indústria de reciclagem. Então, além do socorro do meio ambiente, você tem a geração de renda de muitas pessoas que dependem disso. Eu ainda acho que o material reciclado é pouco valorizado, não é não? Aqui no Brasil é pouco. Mas por carga tributária também, não tem um incentivo do poder público ainda nessa questão de poder estar investindo na reciclagem. Mas as próprias pessoas, elas estão já se conscientizando. Muitas pessoas falam assim, as pessoas são muito mal educadas. Eu não acho isso. Eu acho que as pessoas não têm a opção. Você não tem a opção de onde eu posso levar a minha matéria reciclada. No mercado? Porque no mercado que você consome as embalagens e os produtos orgânicos, né? Mas é onde você vai levar? É a pergunta que por muitos não tem resposta. Esse é o problema. As pessoas, elas têm educação, porque elas sabem onde comprar, onde ir. Mas quando ela não tem essa opção, o que ela pode fazer? Então, assim, hoje tem a compostagem. Mas eu tenho a opção de levar meu orgânico para algum ponto? Eu, como... Mas é, em casa não tem como fazer compostagem, né? Mas se todos os restaurantes fizessem como o chefe macieira pratica no dele, em questão de se preocupar com o que gera naquele restaurante, como orgânico, óleo de cozinha e as outras embalagens, já vai ser um retorno. Tem um shopping em São Paulo, é o Eldorado, que pratica compostagem acelerada. E eles fizeram uma horta no terraço deles. Eles fizeram um telhado verde. E todos os funcionários, eles se beneficiam com aquela horta. Ah, eu quero uma cebolinha. Eles vão lá na horta e pegam. Que legal. Imagina, tem os shoppings aqui do Rio ou de outros lugares fazendo o mesmo. É um bom exemplo. E aí, eu acho que diminui, né, conta de luz, porque não fica tão quente. Eu acho que muda, gera todo mundo. Sim, muda. Você, além de estar preservando, né, você tem um retorno disso. Até financeiro, porque eles pagam para destinar para um aterro sanitário ou para um lixão. E dessa vez, eles não estão mais pagando esse orgânico, né? Esse orgânico está retornando para eles como benefício de horta, de produtos da horta orgânica. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o lixo, o sistema de coleta de lixo urbano, a gente não pensa, mas a gente paga. Paga. Porque, assim, se você tem um estabelecimento, você vai ter que ter um sistema particular, né, que você vai contratar, porque você gera muito mais lixo. Mas nós, em casa, a gente não tem esse hábito de pensar que o que é de graça não é de graça. Na verdade, a coleta de lixo urbana, ela é custeada pelas prefeituras com impostos que nós pagamos. Então, a gente produz muito lixo. Não é nada de prefeitura que paga, né? É, a gente paga, né? Então, assim, da onde vem o combustível que é colocado no caminhão de lixo? Quem é? Da onde vem o recurso para pagar os funcionários? Então, assim, se a gente produz menos lixo, também a gente vai gastar menos, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tudo vai diminuindo por consequência, né? Até de combustível, inclusive, que está altíssimo. É mesmo? Vamos combinar. Voltando para o nosso tema, a gente tem que ir mais para um break e já voltamos. Infelizmente, já no último bloco do Espaço Feminino, voou. Mas ainda dá para bater um pouquinho de papo. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta, como eu falei anteriormente. Esse já é o último bloco do Espaço Feminino, mas ainda dá para conversar mais um pouquinho. E chegou aqui uma pergunta legal. De que forma é possível introduzir o reaproveitamento de alimentos na nossa rotina? Uma de cada vez, tá? Por favor. Vamos lá. É, vou falar então da parte nutricional, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente começar a pensar em cozinhar e usar mais o alimento na sua integralidade para que a gente produza menos resíduo. As sobras também, que a gente não falou ainda, embora seja o tema da receita, é super importante, né? Então, eu acho que assim, primeiro a gente tem que planejar bem o que a gente compra. Para a gente desperdiçar menos, a gente tem que planejar. Então, se eu sei a quantidade de pessoas na casa que vão consumir arroz, eu já vou preparar uma quantidade de arroz adequada para o número de pessoas que a gente tem ali na família. Então, a gente também tem que diminuir a sobra para a gente precisar reaproveitar menos. E diversos alimentos a gente consegue usar o congelamento. Isso as pessoas, assim, dá para fazer um outro programa sobre congelamento, que as pessoas têm muita dúvida. Os pacientes me perguntam muito isso no consultório. Natália, o que eu posso congelar, o que eu não posso? Em via de regra, a gente pode congelar quase tudo. Então, assim, a gente pode congelar folha, a gente pode congelar frutas, a gente pode congelar sobras de preparações. Frutas? Essa vai só ficar... É, e a fruta dá para a gente congelar, por exemplo, o melão, né? Que é uma fruta que a gente precisa partir, né? Uma fruta de corte. A gente tira a casca, tira a semente, corta em fatias e congela. Então, eu quero fazer lá uma vitamina... Ela aguenta? Ela aguenta o congelamento, né? A gente tira do freezer, coloca no liquidificador com um pouquinho de leite, bate... Fica tipo um gelo, né? É, vai ficar tipo um frozen, né? Um shake, né? Então, é legal. Olha, fica a dica aí, produção. Mais um tema aí, acho justo, acho justo. Até mesmo a folha, né? Da couve, pode... Congelar também. É bem legal. Tem mais alguma dica? Bom, a dica é... Separa o orgânico do seco. E o orgânico também, a gente pode estar fazendo a compostagem. Procura algum lugar que faça, alguém que produza a horta orgânica, que eles vão estar sabendo fazer a compostagem adequada pro orgânico. E aquilo que for o resíduo seco, destina pra uma reciclagem. Legal. Eu ouvi a Daniele falando pra gente no intervalo que ela guarda o óleo dela, não joga fora. Fala um pouco pra gente. Eu acho ruim mesmo esse aspecto de jogar o óleo. Até assim, quem não entende, né? As pessoas que não sabem, né? Dizer, pega o óleo e joga lá no ralo. Eu acho aquilo ruim. Então, eu pego junto, mas aí é muito, né? E fica lá. E pra quem a gente vai levar? Eu fiquei sabendo agora da amiga que vai fazer o sabão, mas o sabão continua com o óleo. E aí a gente vai fazer o quê? Então, a gente indica a produção do biodiesel. Mas aí onde entrega? Se você... Agora que eu tô curiosa. Também. Cooperativas de catadores recebem. Até o próprio catador recebe. Tem, inclusive, eu acho um disque, né? Eu já vi isso, disque e óleo. Tem um programa do governo também que realiza a coleta do óleo. Mas tem que procurar, né? E é isso, né? A gente tem que procurar. Porque talvez assim, o governo, a prefeitura não tenha a separação. Por mais que você bote lá no seu portão os recipientes azulzinho, amarelinho, verdinho, vermelhinho. Mas na hora de pegar esse lixo, vai juntar tudo e vai botar no mesmo lugar, né? Exato. Na verdade. Então, eu sempre falo sobre isso. As pessoas sempre reclamam da ação do poder público. Mas nós... A responsabilidade é nossa também, individual. Então, quando a gente começa a fazer essa prática de separar o seco do úmido, do orgânico, e botar lá no portão, pode ser que a coleta da prefeitura vai chegar antes. Mas sempre tem um catador que vai olhar aquilo ali com uma boa intenção e vai fazer a destinação adequada. Isso. Né? Então, mesmo que a gente possa ver o erro, a gente tem também como acertar. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de estar separando. Meninas, eu posso convidar vocês para a gente ir ali para a cozinha e experimentar? Por favor, então, vamos dar uma olhada e experimentar como ficou esse peru nas neves. Bora, menina. Sustentabilidade aqui. É, rapaz. Estou sabendo aí que tu que trouxe ela para a gente. Ai, está bonito, gente. Vamos lá? O que é experimentar? Vocês estão tudo com vergonha, hein? Fala, menina. Ah, está aqui um outro, ó. Para você. Para você. Precisa de a faca? Acho que não, né? Para você. Vai comer não, Maceira? Não. Vamos embora, então. Vamos experimentar, ver se a parada é boa mesmo, né? Porque está bonito. Bora ver se é só a cara que é bonita. A gente dá isso a zero aqui. Ficou muito bom. Gostou? Nem temperadinho. É bom mesmo. Você ficou realmente assim, né? Deu uma cara nova, né? E leve, né? Não é pesado. Não é. Não é. Mas das claras que deram um... Legal. Um ópito. Olha aí. O prato está bem colorido. É. Tem a cenourinha. Tradicionalmente falando, dá para passar. É, dá para passar. Tem a cenourinha. E coloca os vegetais. Ficou mais light, né? Como tu falou. Mas ficou bem legal. Ficou legal. Bacana, bacana a ideia. Bem, a dica que a gente dá para você estar em casa é se informar, né? Não só de como reaproveitar, mas também de como descartar conscientemente, né? E eu acho que uma dica legal é a biomassa da banana verde, a compostagem e o congelamento. Eu acho que se a gente começar a mudar pequenos hábitos, já dá para notar uma diferença aí para frente, não é não? Então, vamos dar aí uma mensagem final para quem está em casa assistindo. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito ao convite, por estar aqui e mostrar para vocês aqui um pouquinho, que a gente mostrou, que não existe lixo. Então, separa o material reciclado, separa o seu orgânico e destina para a compostagem. Legal, Natália. Com certeza. Eu gostaria de agradecer o convite para participar mais uma vez, né? Falando de um tema tão legal. E já deixo a dica, né? De falar sobre congelamento, porque realmente as pessoas precisam ter essas estratégias do que fazer em casa para ajudar e deixar o planeta mais sustentável. Uma cera. Tudo certo? Tudo tranquilo. O negócio é não desperdiçar o alimento. Parabéns, você é consciente. A gente termina o Espaço Feminino por aqui. Vamos terminar com a música da Daniele. A música Continue a Marchar, CD, O Novo de Deus. Um grande beijo para vocês. Obrigada, meninas. E até o próximo Espaço Feminino. Menino também, né? E até o próximo Espaço Feminino. E até o próximo Espaço Feminino. E até o próximo Espaço Feminino. Continue a marchar, continue a marchar, continue a marchar Continue a marchar, continue a marchar, continue a marchar Não temas quando muitos ao teu lado caírem Sou teu Deus, eu quero ser a ti Continue a marchar, continue a marchar Continue a marchar, continue a marchar Continue a marchar, continue a marchar A estrada é um olhar O sonho é grande Pra onde vou Como chegar A noite fria O dia quente Vejo o teu amor Amigo 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 Simpustências Adversas surgirão Me dizendo não Mas já decidi Que não Que não vou recortar Na tua palavra Eu me firmarei E avançarei Tu és fiel E um dia me chamou Dizendo não Dizendo não Não tem mais A vitória Garantida Estar Estou contigo Onde quer que tu Vai Continue a marchar, continue a marchar, continue a marchar Continue a marchar, continue a marchar, continue a marchar, continue a marchar Não tem mais